Esse é o canal dos fluxos, caralho, só lançar braba Senta menina, oi, 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 oi Ela esquece o brinquinho em casa pra poder voltar depois Ela esquece o brinquinho em casa pra poder voltar depois Senta menina, oi, oi, oi Senta menina, oi, oi, oi Então faz o agachamento, vai subindo, vai descendo O papai tá alucinado vendo esse movimento Tô fazendo agachamento, olha só, tô enlouquecendo Então faz agachamento, vai subindo, vai descendo E se é o Edson Lucas, caralho, só lança as braba Senta a menina, oi, 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 oi Ela esquece o brinquinho em casa pra poder voltar depois Ela esquece o brinquinho em casa pra poder voltar depois Senta a menina, oi, 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 oi Senta a menina, oi, oi, oi Ela deixa o brinquinho em casa pra poder voltar depois Senta a menina, oi Então faz agachamento, vai subindo, vai descendo Então faz agachamento, vai subindo, vai descendo Então faz agachamento, vai subindo, vai descendo E aí E aí E aí E aí